Alexandre Nascimento, hoje daqui direto da cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, como você sabe, a cidade de Itaguaí tem sido noticiário, se não no mundo todo, né, com declínios. Hoje, né gente, com um sério fechamento, ocorrendo um sério risco de fechar o UPA. Ontem, com um grave acidente seguido de assalto no centro da cidade. A cidade de Itaguaí está sofrendo um declínio muito grande. E hoje, nós estamos direto aqui da APAI, onde corre um sério risco de fechar diretamente no final desse ano. A APAI que necessita de recursos, que atende crianças, idosas, gente, pessoas com deficiências múltiplas e intelectual. Pessoal, estamos aqui direto dessa matéria. Daqui a pouco você não pode perder essa matéria maravilhosa pra você, direto da APAI Itaguaí, Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aqui direto da APAI, estamos aqui na entrada da APAI. E nós vamos agora a encontro do Sr. João, ele que é presidente, né, aqui da APAI Itaguaí, Rio de Janeiro. Então, como você pode ver, a situação da APAI está passando por uma situação muito crítica, uma situação muito complicada. Sr. João, por favor. Esse aqui é o Sr. João, presidente da APAI aqui de Itaguaí. Sr. João, eu queria que o Sr. explicasse um pouco pra gente o que é a APAI e o que significa a APAI do Sr. A APAI é uma instituição que não toca, assim que não toca, ela foi criada no 17 de agosto de 1990, ela tem precisamente 26 anos de existência dentro do município de Itaguaí. A consomência de tratar pessoas com deficiências intelectuais, quer dizer, pessoas especiais que tenham deficiência, vários tipos de patologia, tá entendendo? Aqui também nós tratamos de pessoas com microcefalia, com correntes, operaria, com oncologia, atualmente psicologia, estimulação precoce. Atualmente nós não estamos tendo condição de continuar com esse tipo de tratamento. Em virtude de nossos funcionários não estarem participando do processo de trabalho e demonstração, por quê? Porque nós estamos há 17 meses sem ter condição de pagamento dos funcionários. Muito isso. Em 2010, foi feito um convênio com a prefeitura de Itaguaí, no valor de 16 mil reais. Esse convênio perdura por durante 5 anos. Então o que aconteceu durante 5 anos? Ele veio sendo pago normalmente. Quando chegou no mês de setembro de 2015, tinham 5 pagamentos atrasados, em frente de abril, maio, junho, julho, arroz e setembro. Aí, segundo a administração da prefeitura, não pôde continuar o apagamento porque nós não tínhamos esses dois negativos. Por que nós não tínhamos esses dois negativos? Mas eu vou voltar um pouquinho só para vocês entenderem. O nosso convênio que foi firmado, o primeiro convênio que foi firmado em 2015, esse convênio foi feito aqui dentro do próprio município, na gestão do prefeito da época. Então esse convênio seria pedido de 5 anos. Só que quando foi elaborado, os tributos fiscais, que são PIS, INSS, CETES, foi retirado do valor do convênio. Então ficou para pagar os funcionários somente o líquido, ficando de responsabilidade das instituições e encargos sociais. Lógico, a instituição não tinha realmente condição, porque ela já vinha, já de gestões anteriores, tendo essa dificuldade, porque os funcionários foram registrados aqui em 2012. Então teve esse período que teria que ser recolhido às sete tomas, pagamento dos tributos fiscais. Como nós não conseguimos, foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou um período do convênio encerrado em 2009, o primeiro convênio assinado em 2009. Fizemos outro em 2010. Em outubro de 2010 foi assinado um segundo convênio. Esse segundo convênio veio do valor de R$ 17.000. O primeiro convênio era R$ 13.506. Sendo que, na época, como presidente do prefeito da época, aqui a instituição, os funcionários eram sem direitos pela prefeitura. Quando entrou o governo em 2005, retirou os funcionários, fez esse convênio para eu expliquei para vocês de cinco anos, que terminou em 2009. Então, naquela época, a folha, os funcionários que eram excedidos pela prefeitura, era no valor de R$ 15.000. Quando o convênio foi assinado, em 2005, caiu para R$ 13.506. E os encarçados eram responsabilidades da instituição. Ficando alguns sob nossa responsabilidade. O menos funcionário, logicamente, você, pela arrecadação, não tinha condição de arcar para essa responsabilidade. Muito bem. Aí, foi, né, com o decorrer do ano, né, como esse convênio foi, não tinha condição, foi acumulando aquilo, né, FGTS, CES. Quando chegou em 2010, com muitos sacrifícios, muita ajuda que nós tivemos, nós conseguimos recuperar parte desses encargos. Então, conseguimos fazer as certidões, né, as certidões, pedindo pedidas, conseguindo tê-las. Nessa daí, nós conseguimos assinar sua vez. Na mesma posição, retirando-as em cartas da prefeitura, ficando sob a nossa responsabilidade. Por isso, o que aconteceu? Daí pra frente, criou-se uma bola de neve. Então, nós não conseguimos. Primeiro, a folha era de 16 mil. E, realmente, eu, nossa despesa de funcionários, era mais de 16, porque chegava a cada ano, você tinha o aumento de sindicato. Então, a instituição tinha que complementar esse salário. Então, a gente tinha que tirar da onde? O telemarketing. Se a gente tinha que tirar do telemarketing, a gente tinha que chorar. Ou a gente paga os funcionários, ou a gente paga o unicard. Como a gente não tinha a importância suficiente para pagar o unicard, a gente sempre complementava a folha para os funcionários do unicard sem o seu salário. E foi assim, passando, passando, durante anos e anos, que foi conseguido. Até nós chegarmos nessa situação que todo mundo já está ciente. Nós estamos agora, por 17 meses, sem conseguir pagar os funcionários. Não temos nenhum tratamento, mas estamos sem nenhum tratamento. Só temos a parte educacional, que é a parte de aula, e mais nada aqui na instituição. É a situação na instituição. São 17 meses, nós estamos cheios de dívidas, muitas dívidas, que se acumularam durante esse período todo. E sem condição nenhuma, que acabe essa discussão. Essa é a verdade que nós estamos passando dentro da instituição. E outra coisa, o apoio que a gente tem aqui, no modo geral, não vou citar nomes, que não é interessante a gente estar citando não, mas é o apoio que nós estamos no modo geral, dentro do município. São muito poucas as pessoas que se propõem para lutar pela causa. Infelizmente, a situação na nossa letra é muito crítica, para entender o que eu posso dizer para vocês no momento. Mais nada a dizer que é o seguinte, a instituição está muito difícil de continuar dentro do município, uma situação à toa que nós estamos. É uma situação um pouco complicada, é uma situação difícil aqui da PAI, né pessoal? Uma instituição que ajuda, uma instituição que está sempre preocupada com o próximo, o ato, a vontade, o desejo de ajudar o próximo. Há um sério risco, conforme a gente estava conversando com a nossa amiga ali, há um sério risco, a PAI poder fechar nesse final desse ano ainda? Sem dúvida. Inclusive, eu vou apresentar a vocês aqui, essa é a nossa coordenadora técnica, ela está aqui dentro da PAI, desde 2005, 2002, 2000, passou por todos os processos, inclusive, eu vim para a tradição em 2008, vamos dizer, 2007, mas a minha filha já estudava aqui em 2005, mas ainda estava trabalhando no Rio, e eu vim principalmente em 2007, foi quando nós fizemos uma nova eleição, e criamos uma nova chapa. Mas a Arlinda já estava aqui desde 2000, então ela participou de todo esse processo, está entendendo? Dessas dificuldades que a instituição vem enfrentando, ela participou desse todo processo. E eu uma parte, a partir de 2008 para cá, também participando junto com ela aqui. Então a Arlinda, dentro do contexto nosso aqui da instituição, é a pessoa mais esclarecida, de falar com mais detalhes, porque teve um período que eu não estava aqui na instituição, foi um período que ela participou, eu só cheguei aqui em 2007, apesar da minha filha, está aqui na família em 2005, mas ela que participou. Ela pode até colocar mais algumas palavras, que eu tenho até esquecido de contar, durante a entrevista, a Arlinda pode colocar. O negócio está me recordando na Arlinda, o tipo de ensinamento, o tipo de funções que vocês praticam aqui na Bairro? Você vai ler em relação à questão das atividades, realizadas por instituição. Então assim, a questão que a instituição funciona na parte de escola, a parte de pré-profissionalização, que são através das oficinas, tentando preparar os alunos, para uma vida produtiva, para uma renda própria, e o atendimento clínico, especializado. Então aqui a gente tem uma clientela que vai de zero, até a idade, o idoso. Então assim, a PAI é referência no município de Itaguaí, no atendimento da pessoa com deficiência intelectual, principalmente na estimulação precoce. Então não existe políticas públicas dentro do município que comportem, na verdade, essa especialização, quer dizer, essa demanda de usuários, que é específico da PAI. Então nós temos um grande contingente dos nossos usuários, numa faixa etária, acima de 30 anos de idade. Então, quer dizer, são alunos, são alunos, já não são alunos de uma rede regularíssima. Então só pode ser absorvido pela rede pública de educação à noite. Então, a igreja, que é a escola de jovens e adultos. Então, uma das grandes dificuldades justamente está absorvendo essa faixa etária, porque os pais, eles não se sentem seguros de colocar esses filhos à noite. Então, a PAI dá conta de toda essa demanda dessa faixa etária, acima dos 18 anos de idade. Então, nós temos pessoas aqui com 64 anos e idosos. Então, as pessoas com deficiência no município estão envelhecendo. Então, precisa de oficinas justamente voltadas para a produtividade, porque muitos já estão fora do que seria o ambiente de sala de aula. Então, eles precisam de outros recursos, de outras atividades para ter uma vida produtiva, se inserir na sociedade. Então, assim, é esse um trabalho que a instituição faz e que, infelizmente, o município não oferece. Eu digo, estimulação precoce, nós estamos com avaliações feitas com crianças com microcefalia, oriundas do problema da zika. Então, estão numa fila de espera, porque nós estamos com atendimento clínico paralisado, tá? É o que a gente já tinha falado aqui para vocês. Nós estamos há 18 meses de pagamento atrasado, os funcionários vinham trabalhando com esse atraso, já vão para seis meses de décimo terceiro, seis anos. Seis anos, né? De décimo terceiro atrasado, ou seja, até hoje, tem sido os funcionários junto com a diretoria que têm segurado a instituição. Só que é impossível que os funcionários assumam essa responsabilidade de manter a PAE aberta quando a PAE, ela deveria ter cuidada não só pelos donos governamentais, não governamentais, mas por todos os empresários e a sociedade como um todo. Então, até agora, nós assumimos essa responsabilidade de manter a PAE aberta. Só que os funcionários chegaram a um nível de endividamento, muito grande e eles tiveram que sair da instituição para buscar outros recursos até pela própria questão de sobrevivência. Então, nós estivemos até a semana passada, nós estávamos na área clínica, trabalhando só com a fona audióloga, essa fona audióloga saiu, então nós estamos com o atendimento clínico totalmente paralisado. E aí, uma das preocupações nossas, se o município absorvesse, tivesse, como está dissolvendo toda essa clientela, eu, a diretoria e os funcionários estaríamos tranquilas, porque sabia que eles iam ter um acompanhamento só que o município não está preparado para atender essa demanda da PAE, de estimulação precoce, a escola, nessa faixa etária, oficinas, né, então assim, a PAE são 26 anos no município, ela prestando esse trabalho em psicologia, funodologia, terapia ocupacional, entendeu, fisioterapia, nós temos o serviço social acompanhando a família, nós temos o grupo de mães, tá, é um grupo onde além delas, é assim, da socialização, da integração entre elas, elas também aprendem atividades, né, de artesanato, isso termina gerando uma renda própria para essa família, então assim, é um trabalho gigantesco, né, então nós estamos fazendo um trabalho interessante, que é um trabalho das oficinas, a gente preparando, né, para fazer a inclusão no mercado de trabalho formal, então nós temos alunos nossos trabalhando no Guanabara, alunos nossos trabalhando com Kombi, alunos nossos que, no resultado das oficinas, eles, junto com a família, eles criarem uma estrutura de renda, onde vendem salgados, o rapaz sai vendendo junto com a mulher, casou, ou seja, a gente dá condições realmente, de que eles exerçam o pleno direito dele, a cidadania, a inclusão dele, então a grande angústia que nós estamos vivendo nesse momento é o que nós vamos fazer com 96, 94, 96 usuários, né, que vai ser colocado no município, a gente sabendo que o município não tem como estar dissolvendo isso, então isso é que nos angustia, tá, agora, eu acho que nós, como funcionários, não temos mais, eu falo para vocês, são 18 meses, a gente tentando, sem receber absolutamente nada, a gente tentando segurar uma instituição, né, então, esses pais têm que ser respeitados, o atendimento, o município tem que garantir o atendimento, porque são munícipes que pagam impostos, né, e eles têm que ter o direito deles garantido, então a nossa orientação no momento é que os pais procurem a rede básica de saúde do município e a educação, né, como nós já falamos, nós estamos tentando ver se a gente consegue levar a vale até o final do ano, a gestão do seu João tá afindando, né, e nós estamos zerados, absolutamente sem recurso, com dívidas trabalhistas, que, na medida do possível, o seu João vem pagando essas dívidas trabalhistas, né, são ex-funcionários que saíram e foram para a justiça, e o seu João fez um acordo, né, com essas pessoas e vem pagando, esse dinheiro tá acabando, a partir do mês que vem não tem mais dinheiro pra honrar, são quantos? A partir desse mês, não tem mais dinheiro pra estar honrando essas dívidas trabalhistas, né, então, assim, nós temos um adrivo enorme com o INSS, FGTS, PIS, né, então, se você já não tem pouco está fechando o convênio, a gente não está aqui querendo, é, vamos dizer assim, de forma nenhuma, está chegando, jogando responsabilidade onde não deve, nós sabemos que a Pai está devendo, infelizmente, o que nós vimos, recebemos, é muito pouco, não era suficiente pra, pra, a folha de pagamento, a Pai vinha complementando, mas mesmo esse convênio, ele não permite que seja usado é pra empagos sociais, e aí, poxa, se você tem uma folha de pagamento de 16 mil reais pra você pagar psicólogo, fome, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, professores, é, o pessoal de apoio, quer dizer, 15 reais pra você manter uma equipe técnica, você há de convir que é mínimo, então, pra que esses funcionários viessem recebendo, né, a diretoria fez a opção de pagar o funcionário e não pagar as dívidas trabalhistas porque ele não tinha como, então, assim, termina gerando toda uma situação de endividamento que chegou, chegou, e se nós não temos dinheiro pra pagar, pra dar entrada no, né, tipo assim, o INSS, o INSS, FGTS, né, a gente tem que pagar 10% do valor da multa, entendeu, só que nós não temos 50 mil reais hoje pra gente dar entrada, pagar 10% do valor da dívida e fazer os parcelamentos, então, nós precisamos da ajuda não só dos órgãos governamentais, não governamentais, precisamos da sociedade civil e dos empresários do município, tá, que apadrem um terapeuta, de repente, pagando o salário do terapeuta, entendeu, a gente precisa hoje, além desses 50 mil reais pra tentar fazer os parcelamentos, a PAE precisa, no mínimo, do convênio com a prefeitura e nós, pra pagar os recursos do ônibus, nós precisamos de 20 mil reais mensais pra dar conta de pagar as dívidas trabalhistas, de pagar os parcelamentos e manter a instituição, porque é uma instituição que é cara, nós aqui de manhã temos o café da manhã, nós temos o almoço, nós temos o lanche da tarde, então, assim, é uma instituição que tem toda uma dinâmica de gastos, né, de material envolvido, então, assim, nós chegamos a uma crise gravíssima, se nós não tivéssemos, se nós não tivermos agora uma ajuda imediata, um envolvimento de sociedade civil, dos empresários de Itaguaí, nos ajudando, infelizmente, no final do ano, né, Sérgio João, a tendência é a PAE realmente ser fechada, porque nós não temos mais técnicos pra trabalhar. Bom, a ideia da TV Itaguaí, TV Itaí do Rádio Muriqui, é o seguinte, é fazer com que essa instituição permaneça aberta a você que é empresário, a você que das comunidades, da sociedade civil, que tem o interesse de ajudar, que gosta de fazer o bem, que ajuda o próximo. Gente, vamos abraçar essa causa, vamos fechar com a PAE de Itaguaí, obreza, pessoal. Gente, daqui a pouco chamo de volta com o programa falando do seu bairro, vamos voltar com a segunda parte com muito mais sobre a PAE de Itaguaí. Daqui a pouco chamo de volta. TEMC. TEMC. Toda a loja em até doze vezes, sem juros no Visa ou no Mastercard. Leve logo seu orçamento. Massa corrida TMC, PVE a dezoito litros, dezoito e noventa. Argamassa TMC para interior de vinte quilos, seis e noventa e nove. Forro de PVC de vinte centímetros, a partir de dez e oitento metro quadrado. Telha dois e quarenta e quatro, de cinco milímetros, a partir de trinta e nove e noventa. Telha três meia meia, de seis milímetros, a partir de sessenta e nove e noventa. Essas ofertas você encontra na loja TMC de Campo Grande da Rua Marcelo Zomingos, no número cento e quarenta e sete. É a Rua do Senac, é a Rua do Calçadão Novo, é próximo ao Banco Itaú. E lembrando que você pode também fazer orçamentos repetidos pelo nosso WhatsApp e pagar no ato da entrega. Anote aí o nosso WhatsApp. Nove oito cinco zero um três sete cinco oito. Nove oito cinco zero um três sete cinco oito. E confira apenas algumas de nossas ofertas. Olha o preço é bom, olha o preço é bom, a risco parcelado no cartão, olha o preço é bom, olha o preço é bom, ele ser um porque é campeão. Gente, beleza? E nós estamos aqui com Dona Vembe. Não é isso, Dona Vembe? O que você vai querer falar pra gente a respeito dessa situação, a respeito dessa criança linda que a senhora está apresentando? Qual o nome, Vembe? E qual a situação dele? Como a senhora conheceu a Pai? Olha, a gente vai ter mais tudo e assim também foi uma surpresa porque a gente já sabia que ia ser uma caminhada muito boa. Quando eu vim conhecer a instituição, eu fui abraçada por todo mundo. O meu filho precisou de fisioterapia e estimulação perposta com a fome. E teou, né? Então, foram quase dois anos de tratamento, a evolução foi muito boa, a gente ainda não terminou, apenas estamos interrompidos por falta de funcionários, né? Nem com os problemas. E assim, eu vesti a camisa dessa instituição e estou com o meu coração partido em ver essa situação, o medo de fechar a instituição porque, independente do meu filho, mas aqui vocês podem ver, tem pessoas que precisam muito mais dessa instituição do que o Eduardo, né? Então, eu queria pedir um olhar assim carinhoso, não só dos empresários, mas como da sociedade em geral, para que possam fazer alguma coisa para nos ajudar, porque a situação está muito crítica. A situação está bem complicada. Nós somos tipo uma turma de autoajuda, não é isso? Quem é que vai falar? 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 Fala a gente. Ó, a gente precisa muito de ajuda e a gente precisa mesmo. Está precisando muito. É? É. Então, pessoal, é uma situação complicada. Vamos ajudar a pai, pessoal? Gente, somos todos a pai. E assim nós estamos com essa turma maravilhosa, com esse pessoal maravilhoso. Olha quanta gente necessita de ajuda, quanta gente precisa da sua solidariedade, quantas pessoas precisam de você. Gente, não vamos deixar morrer a pai, certo? Até dia 31 de dezembro, eu creio que vocês vão ligar para a TV Itagua novamente e vão falar que a pai vai ficar mais 5, mais 10, mais 15, mais 30, mais 40 anos ajudando esse pessoal maravilhoso. Itaguaí, sou eu, Alexandre Cimentos, já estou de volta com o programa Falando no Seu Bairro. E hoje, como de promessa, estamos aqui direto da pai, Itaguaí, Rio de Janeiro, Brasil. Beleza, gente? E agora eu estou aqui com a dona Adriana, que é vice-presidente aqui da pai. Dona Adriana, responde para mim, o que significa a pai para a senhora? O que é a pai para a senhora? A pai para mim é tudo. A minha filha da criança que vai ser, ela está 4 anos, ela tem 2 anos de idade, e está fazendo uma foto, porque ela está sem tratamento. Não só ela, como todas as crianças. A pai é a nossa família. É a nossa casa. Está difícil, está complicado ter recursos, está complicado ter pessoas voluntárias para conseguir ajudar a pai? Se está difícil, era para cada mulher que, as crianças sem necessidade e sem tratamento. É uma instituição, gente, que trabalha de forma honesta, precisa de recursos. Peço novamente a você, empresário, que puder olhar pela pai, a você da sociedade que puder ajudar a pai. Peço a você que olhe para essa instituição, olhe para essas crianças, para essas mães que precisam. Cadê a nossa conselheira? Nossa diretora social. Nossa diretora social. Desculpa. O que a senhora tem a dizer sobre essa situação? O nome da senhora? Pátia. Dona Pátia, o que a senhora tem a dizer sobre essa situação? Gente, o que eu tenho a dizer é que me ajuda a minha filha de empresário para não deixar a pai fechar. Porque a pai depende dos empresários, a gente tem o que é empresário também. A gente tem muita criança que precisa da pai aberta. Temos alunos que precisam da pai aberta. Se fechar vai ser difícil. Tem muita criança aqui que depende da pai aberta. E a pai funciona em horário integral? É o dia todo? É o dia todo. De segunda a sexta? De segunda a sexta, dia todo. O meu filho, tem hora que eu não posso nem entrar no quarto dele porque ele está chorando. Ele está da pai. Está falando à pai. E se a pai fechar, que vai ser do meu filho, vai ser dos outros alunos. Fica um pouco de indignação, um pouco de emoção. Isso acontece. Pessoas que gostam de ajudar, pessoas que gostam, que têm seus filhos, precisam. É a questão de nós olharmos o que está acontecendo realmente. Estamos precisando. A pai precisa de ajuda. A realidade é que a pai precisa de ajuda. O tipo de atividade que costuma ter aqui na pai. Como que eu falo, por favor? Olha, tem mais atividade, faz terapeuta, professor, na horta. Aí o que acontece? Se acabar aqui e fechar, nós vamos levar essas crianças. Porque o mais próximo daqui é lá em Nova Iguaçu. Como é que nós vamos usar a balada aqui para lá? Porque é complicado, né? Porque se você não vaga, né? Porque lá também já chega a mês. Se conseguir vaga. Não, se é verdade. Aí é complicado. Aí minha filha também. Ela está aqui desde 2004. Aí também é a mesma coisa que ela. Chora, quando o quarto está chorando, porque... Por medo de fechar, já está sem tratamento. Aí é complicado, né? E prejudica eles, né? No desenvolvimento deles. É um pouquinho difícil porque acaba que, de repente, devido a essa situação que está acontecendo na cidade de Itaguaí, de repente, se a pai fechar, não tem lugar para brigar com o pessoal da pai. Não tem outro lugar, não tem demanda para enviar essas crianças, crianças especiais que nós temos aqui, né? Na pai de Itaguaí. Agora, é difícil até a situação de transporte, para se deslocar daqui para ir para um outro lugar que, geralmente, né? Vai ter que ser fora da cidade de Itaguaí, vai ter que ser em um outro município. E aqui já é difícil o transporte, né? Já é complicado o transporte. Porque as comem não gostam, e tudo dá para se livre. Outro dia, eu fui pegar a comem, ela se tem direito, ela não tem direito, não. Eu perguntei, ela vai pegar a comem sozinha para saltar lá, para fazer tratamento? Aí não deixa entrar, então a gente passa a direita quando dá sinais. Tanto para os especialistas quanto para as crianças das escolas públicas. Eles não param. Entendeu? E não tem outro município. Não tem outro município. Eles estão sem tratamento. Por quê? Porque os funcionários aqui não foram em oito meses de receber, eles precisam. Aí eles chegam no posto, não tem. Os postos estão todos fechados. Tudo bem. Tudo grave. como é que vai fazer tratamento? E não pode parar, que é um tratamento contínuo, as crianças precisam. A minha vai em casa, sem tratamento nenhum. Vai regride? Todas as crianças vão regride? Sem tratamento, a criança regride. O que nós vamos fazer com essas crianças? E eu tenho duas crianças especiais, não é uma? Duas. O que eu vou fazer? A questão de... Como é que eu posso falar? É a questão de consciência até das pessoas que estão, que vão assistir essa matéria, as pessoas que têm vontade de ajudar. e nós que somos da TV Itaguaí, da TV Itaguaí Rádio Muriqui, nós torcemos para que dê tudo certo para vocês, torcemos que a PAI passe a ser olhada com outros olhos, com olhar um pouco mais de caridade, de vontade de ajudar. E, gente, torna-se até viável, torna-se até viável o trabalho voluntário. Isso é muito importante. Infelizmente, nós vivemos num mundo que tudo frisa dinheiro. É a realidade. Mas a você que gosta de fazer um trabalho voluntário, que queira ajudar a PAI, pessoal, entre em contato com a PAI, entre em contato com nós que somos da TV Itaguaí, entre em contato com o programa falando do seu bairro, vamos deixar em usar, vamos deixar o telefone da TV Itaguaí. Agora, gente, essa instituição já me deu para pensar que é uma instituição maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Estou vendo que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, de repente, sem receber os seus pagamentos, estão aqui pela vontade de ajudar. Certo? Se caso alimentação está sendo correta, está tudo certinho, está correndo tudo diretamente aqui na PAI. Certo? Agora, o que mais me... o que mais eu tento entender, o que eu mais quero saber aqui é o seguinte. A PAI, ela é uma instituição que não tem só no município de Itaguaí. É uma instituição mundial, lei, seu nome? Isso aí, foi esperado, se eu não me engano, em 1954. E a primeira PAI foi do Rio de Janeiro. A primeira PAI foi do Rio de Janeiro. Agora, a PAI, de modo em si, em geral, ela sempre teve ajuda das prefeituras do município ou geralmente se torna uma situação não governamental? Elas sempre tiveram alguma ajuda no município. Vamos dizer que não teve, porque realmente tem. desde em 2002 para cá, já os governos atentadores iam ajudando a instituição. A gente não pode nem dar. O que eu só queria deixar um parque para você é que essas responsabilidades que estão acontecendo com a instituição, como já foi dia, as coisas em casa ficavam fechadas. Às vezes a pessoa quer responsabilizar o governo. Mas a gente já é, a gente não pode responsabilizar porque quando foi firmado os convênios, quem assinou o primeiro convênio aceitou as condições. E os que viram depois teriam que seguir porque já tinham determinado o que não seguiram. Com isso, as responsabilidades passaram a ser nossas. Nós não podemos no momento chegar a estar criticando o governo por relação a isso porque parte da responsabilidade é nossa. Mesmo que o governo agora queira até ajudar, fala não, eu quero ajudar a instituição. mas efetivamente eu não posso porque a instituição ainda está com os problemas de carros sociais. É o meio do governo de 10% de 10%. Ele não teriam nenhuma culpabilidade nesse sentido porque as coisas já haviam e as coisas anteriormente, entendeu? Então quando você vai assim no governo, você tem que ler e vê-se e vê-se se que me convenha é de bom vamos dizer é bom para os dois lados. Não para um lado só. No nosso sentido, não foi bom para a gente porque nós ficamos com uma responsabilidade quando nós não tínhamos condições de cumprir o que seríamos em carros sociais. Isso aí gerou essa bola de neve que vocês estão vendo aí. Essa dificuldade que nós estamos passando hoje a ponto, como já foi dito, da gente ter que encerrar nossas atividades, entendeu? É um exemplo. porque a gente realmente não tem mais para recadar, recadar dinheiro, só poder manter a nossa instituição. O que nós conseguimos de recurso é muito bom para a gente manter. Às vezes só dá para pagar a conta de luz e telefone porque as ações não foi dito quando tem. Não tem mais dinheiro para pagar. Fica realmente para ficar. E antes de vocês eu vou falar sobre esse... Nós estamos falando ainda tem gente de bem, tem gente de solidariedade, gente que ama o próximo, né? E eu estou aqui o Sr. João comentou comigo a respeito de uma rifa, de uma ação entre amigos que está acontecendo. O Sr. João, explica um pouquinho para a gente sobre essa ação entre amigos. Essa ação entre amigos surgiu de um... de um... vamos dizer assim... de um orador de Itaguaí solidário à causa. Chegou aqui para conversar comigo e falou, João, eu tenho um carro, vou botar esse meu carro numa rifa entre a ação entre amigos e 40% do grupo será dividido entre duas instituições como está mostrando aqui no convite. 20% viria para o pai e 20% para outra instituição como está mostrando aqui. Então, esse realmente é uma responsabilidade em que todos os pais deverão participar porque se nós conseguimos esse montante como diz aqui realmente não vai atender as nossas cidades mas vai diminuir a nossa angústia de ter que fechar a instituição porque isso seria uma ação em que pessoas como já foi dito com sentimento com relação ao que acontece dentro do município com as crianças especiais eles sentirem-se na obrigação de fazer alguma coisa como? Você tendo o carro dele só pode ajudar a casa. E todos esses todos os números da rica vendida vai gerar em turno de força para a pai? É. São mil números a 150 vai gerar para a pai não no modo geral são 150 mil para a pai vai vir 20% porque os outros 20% são dois instituições seria para outra instituição então se vendermos tudo nós vamos ter em mãos 30 mil reais seriam 20% de 150 mil 30 mil reais Já ajuda bastante, né? Bastante já tinha um pouco como falei a nossa angústia de respirar pelo menos para a gente evitar que seja fechada a instituição como já foi mencionado várias vezes no final do ano por falta de quê? De continuidade a esse trabalho por não ter recurso Então pessoal gente vamos ajudar vamos comprar cabe aos pais também divulgar o projeto entendeu? Ajudar a comprar se puder ajudar a comprar o pessoal que está vendo as reportagens aí gente vamos comprar vamos ajudar a Pai de Itaguaí tá bom pessoal? E foi eu Alexandre Nascimento direto da Pai Rio de Janeiro Brasil O que é o passo para comprar e para ajudar a Pai? Você pode comparecer aqui na instituição tá? Ligando também para saber né? Se ainda tem ainda tem talões aqui à venda 3 7 8 2 38 10 ou para o número que consta no talão aqui seria o dono do carro que também tá distribuindo carnês por aí o adesivo carnês no número 9 7 0 2 7 27 37 Então pessoal gente vamos lá procurando o senhor Flávio de Jesus que é o idealizador do projeto de benefício a causa das pessoas especiais Então pessoal gente vamos lá gente vamos ajudar vamos comprar pessoal vamos divulgar isso aí entre em contato conosco na TV Itaguaí que nós também podemos entrar em contato com eles aqui sobre a respeito dessa rifa entre em contato com o número que foi deixado e pessoal vamos ajudar a Pai somos todos a Pai junto com o Rádio Muriqui TV Itaguaí eu Alexandre Nascimento vou ficando por aqui aquele forte abraço a todos e gente que a Pai possa viver anos e anos e anos ajudando esse povo maravilhoso foi gente eu vou que a Pai